Olá, pessoal! Aqui é a Elisângela, Ateliê Costurista da Elis. O nosso passo a passo de hoje é essa necessaire saquinho, muito fácil e rápido de fazer. Tem esse passafita aqui, aí você abre e aqui dentro você pode colocar aí o seu presente, tá? Aí você fecha, ele corre desse jeito. E tem essa profundidade aqui no fundinho, tá? Uma peça muito fácil e rápida de fazer. Vamos pro passo a passo. Pra fazer essa peça, você vai precisar de um pedaço de tecido aqui mais encorpado. Esse é o americano cru. A medida, ele tem aqui 35 por 20. Dois pedaços de tricoline, a medida de 13 por 20. E um cordão aqui encerado, da sua preferência. Esse tem 1,20 de comprimento. O isqueiro, tá, gente? Então, já queima aqui as pontinhas pra evitar que desfie. E também, aí, no caso, o passo elástico. Primeira coisa, vamos reservar aqui o cordão. Pega o tecido, coloca aqui, direito com direito, em cada uma das extremidades. Aqui e outra do lado de cá. Coloca os alfinetes, vamos pra máquina e vamos costurar esses dois pedaços. Vai passar uma costura aqui e outra costura aqui, tá? Aqui, pessoal, já fizemos a costura, tá? Tá costurado. O que que a gente vai fazer agora? A marcação, tá? Então, você pega, vira aqui, que fica mais fácil fazer desse jeito. Pega aqui a parte de cima. Você pega aí sua régua e marca. Sete centímetros aqui pra baixo. Ó, sete centímetros. Depois, você posiciona novamente. Marca mais três centímetros. Em cada um dessas marcações, nós vamos passar uma costura. E depois, você marca mais um centímetro e meio, tá? Desse jeito. Vai fazer isso dos dois lados. Porque depois, nós vamos dobrar assim pra costurar. Então, marcar sete, marcar três e um e meio, tá? Faz isso dos dois lados. Desse outro lado aqui, eu já fiz, tá? Marquei sete, marquei três, marquei um e meio. Aqui, pessoal, agora, antes de eu finalizar a peça, vou pregar de uma vez a etiqueta. Porque eu vou utilizar essa aqui, tá? E passar aqui um pouquinho de cola, tá, pessoal? Aqui atrás. Vou posicionar aqui minha etiqueta. Vou passar uma costura aqui à volta. Aí, pessoal, prontinho. Preguei aqui minha etiqueta. Agora, nós vamos fazer o fechamento da peça. Usando a técnica aí da costura francesa, tá? Coloca aqui, avesso com avesso. Posiciona bem aqui o lado onde tem as costuras. Coloca aí o alfinete. Faz isso aqui, ó. Dos dois lados, tudo bem certinho. Coloca aí o alfinete, tá? Aí, pessoal. Agora, nós vamos fazer a técnica da costura francesa, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos vir costurando aqui com meio pé de máquina até aqui, onde a gente fez a marcação do um centímetro e meio. Você pode até mesmo colocar um alfinete aí pra você lembrar, não esquecer. Aqui. Aqui também. Então, você vem, costura até aqui. Aí, esse pedacinho você deixa aberto e aqui você costura novamente. Lá de cá, a mesma coisa. Costura até aqui o espaço. Aqui você deixa sem costurar. Costura aqui e vai até aqui em cima, tá? Aí, pessoal, passei a costura, tá? Vocês podem ver aqui nos locais onde vai ser o passa-fita, ó. Ficou aberto, tá? Aí, aqui, pessoal. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aí nossa régua novamente, vamos fazer aqui uma marcação de seis centímetros. Que essa marcação é o que vai dar profundidade à nossa peça. Se você quiser essa profundidade maior, você tem que colocar sua etiqueta mais pra cima. Eu coloquei minha etiqueta, tá aqui. Vocês devem tá conseguindo ver. Então, eu vou marcar aqui seis centímetros, tá? Depois que você marcou esses seis centímetros, você pega essa parte aqui e dobra. Desse jeito, porque isso vai dar profundidade à nossa peça. Coloca aí os alfinetes e vamos pra máquina passar uma costura. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos costurar aqui até aqui, retrocesso. Pula o pedaço, pula o pedaço que está aberto, costura aqui novamente. Lá de cá, a mesma coisa. Costura, pula aqui e costura aqui até o final. Aqui, nós vamos colocar um pé de máquina pra tampar a margem de costura que está aqui embaixo, tá? A margem de costura aqui da costura francesa. Aí, aqui, pessoal, passei a costura. Aqui, vai ser a profundidade da nossa peça. O que que a gente vai fazer? Lembra essa marcação que a gente fez aqui? Do sete, do três e do um? O que que a gente vai fazer? Vamos virar tudo aqui, ó, pra baixo até essa dobra, ó. Até a dobra aqui do sete, tá? Ficando desse jeito. Aí, o que que faz? Aqui embaixo também, nós vamos fazer uma bainha aqui, ó. Escondendo essa costura, tá? Aqui, ó. Porque você pode até mesmo já ir dobrando e colocando os alfinetes. Aqui também, essa margem de costura, você joga tudo pro mesmo lado. Joga aqui pro lado. E essa aqui também, do lado de cá, você joga pro mesmo lado. Todo pro lado de dentro. E vamos aqui, ó. Vai dobrando aqui em volta, escondendo tudo, tá? Aqui, ó. Dobrou. Colocou o alfinete. Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pra máquina passar uma costura aqui, em volta dessa margem de um centímetro e meio. E depois, outra costura aqui, nessa onde a gente riscou os três centímetros. Porque aquela parte onde a gente fez o buraquinho do passar fita, ele vai ficar aberto. Então, agora é só você ir pra máquina, alfineta tudo certinho aí, e passar essas duas costurinhas, tá? E depois, só vai faltar colocar o cordão aí na sua peça, tá? Aqui, olha só. Eu passei a costura toda a volta, escondendo, tá? Essa... Essa... Bainha. Aí, agora, você pode virar aqui para o lado direito, tá? E volta pra máquina, corta aí os excessos de linha que tiver sobrando. Volta pra lado direito, fica mais fácil. Aí, você vai ver aqui o local onde a gente deixou aberto aqui, que vai ser o passar fita. E você volta e passa outra costura de fora a fora, nessa outra margem aqui de cima, tá? Onde a gente marcou os três centímetros. Aí, aqui, pessoal, prontinho. Passei a costura. Olha só. Aí, agora, você pode vir com o ferro passar. Passa o ferro pra tirar todas as marcas de caneta, né? Que você fez aí com sua caneta fantasminha ou, então, com seu giz de alfaiate. Você vem, passa o ferro bem certinho. Então, agora, é só você pegar aí o seu cordão encerado. Vamos dividir ao meio, que eu falei pra vocês, um cordão de 1,20. Divide ele ao meio, dois pedaços de 60 centímetros. Queima, assim, as pontinhas. E agora, é só você passar aí o seu cordão. Aqui, pessoal, pra passar o cordão, vou usar aqui esse passador, tá? Você coloca ele aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos enfiar um daqui de um lado, até dar a volta completa. E depois, do outro lado, vai enfiar o outro. Aqui, você vai enfiando até o cordão fazer a volta completa aqui no saquinho. Tá? Saiu aqui. Aí, pessoal, saiu aqui desse lado. Aí, eu tiro. Saiu aqui. Aí, eu pego e dou um nozinho aqui na ponta, tá? Desse jeito. Dou um nó. Posso até mesmo pegar o isqueiro, queimar as pontinhas aqui. Aí, agora, eu venho e enfio aqui no lado oposto. Até dar a volta completa. Pronto, pessoal. Deu a volta completa. Saiu aqui. Pronto, pessoal. Deu a volta completa. Saiu aqui. Aí, eu pego, tiro aqui. Pronto. Aí, eu vou, um nas duas pontinhas aqui. Ó. Um nas duas pontinhas. Dou um nó. Pego, pessoal, dou um nó. Queima as duas pontinhas aqui. E pronto. Nossa necessaire saquinho está prontinha. Aí, agora, é só você colocar o presente dentro, tá? Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E até nosso próximo passo a passo.